Olá, crianças! Vamos lá para a nossa aula de quarta-feira. E seguimos com a nossa apostila na página 25, onde a Pro vai contar uma história e vocês, por fim, vão ilustrá-la aqui. A melhor cena, a que vocês mais gostaram, a que acharam mais interessante, vão passar tudo para essa folha, com muito capricho nos desenhos e nos detalhes. A Pro já vai explicar aqui como que a mamãe vai preencher. Bom, a história que eu separei chama-se Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque e a ilustração de Ziraldo. É da coleção do Itaú. A Pro tem esse livro faz um tempinho já e ele é muito interessante para quem tem medo. Quem aí de casa tem medo? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Só não podemos transformar esse medo maior do que a nossa coragem, não é verdade? E a Chapeuzinho Amarelo vai mostrar isso na história que eu vou contar agora. Vamos lá? A Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria em festa, não aparecia, não subia a escada nem descia, não ficava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fado e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava o sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não essopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir com medo do pesadelo. Nossa, que menininha medrosa. Quanta coisa ela imaginava. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o que ela tinha mais medo era do tal do lobo. Um lobo que nunca se via morando por lá. Nem num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver se o tal do lobo nem existia. Olha como ela imaginava. Morava longe demais. E ela morria de medo desse tal lobo. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, medo, do medo, do medo, do medo de encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E a Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, cheitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, um rei, uma princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olha o lobo que ela encontrou. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho foi perdendo medo daquele lobo. O medo do lobo que tinha de encontrar ele foi passando. Foi passando aquele medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele com cara de nada. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, um branco azedo, porque um lobo tirou o medo e é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Olha lá. Ele ficou sem graça porque ela perdeu o medo dele quando viu. E o lobo ficou chateado. E o lobo ficou chateado. O lobo... Eu sou um lobo! Ele gritou. Sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritava. Sou um lobo! Sou um lobo! Sou um lobo! Ele berrou. Eu sou um lobo! A Chapeuzinho já meio enjoada de ficar ali ouvindo aquela asneira toda. Então, ele resolveu dar o último berro bem forte. Eu sou um lobo! Olha lá. E ela nem aí para ele. Ela é? Ria dele. E ela começou. Lobo, 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 bolo, 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 a Chapeuzinho disse, para, assim, isso, do jeitinho que você está. E o lobo parado, daquele jeitinho, estava parecendo, era um bolo, um bolo de lobo fofinho, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Olha lá, o lobo, bolo, lobo. Ela transformou, na sua imaginação, aquele lobo em um bolo. Olha que legal que ficou o bolo. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque ela preferia de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos solo de sapato. Não tem medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa na árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do joalheiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Olha lá, ela perdeu todos aqueles medos. Agora fez até amizade. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em um companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata, tabará, a bruxa virou o chubru e o diabo virou o podirá. Olha lá. Ela percebeu que o medo estava tudo aqui, na imaginação dela e ela o transformou em tudo em companheiro, tudo para brincar com ela e não tinha mais medo de nada. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o Grandá, o Jacoru, o Barão Tu, o Pão Bichopá e todos os outros Trosmonos. Olha lá, transformou todos aqueles monstros que assustavam em companheiros engraçados. Que legal, né, turminha? A Pro, quando era pequenininha assim, eu tinha medo de jacaré. Acredita? E aí, com o passar do tempo, comecei a trabalhar na minha cabecinha que o jacaré era tudo coisa da minha cabeça, que ele só existia lá no rio. Isso e que era um animal como qualquer outro. Perigoso, sim, mas não era algo que teria na minha casa. E aí, eu fui conhecendo um pouquinho mais, trabalhando na minha cabeça, até que passou o medo. E aí, me conta qual que é o medo de vocês? Quero saber na aula azul. Bom, turminha, a mamãe vai colocar aqui, nome do livro, Chapeuzinho Amarelo. Autor, Chico Buarque e o ilustrador é o Ziraldo. E aí, vocês vão pegar a riscante de vocês e desenhar a melhor parte dessa história. Será que foi quando ela conheceu o lobo? Será que foi quando o lobo gritou, eu sou o lobo, com aquele bocão cheio de dente? Ou foi quando ela transformou o bolo em lobo? O lobo em bolo? Hã? Ou quando ela começou a brincar com os amigos? E transformou todos aqueles medos que ela tinha em companheiros? Eu quero saber. Então, vocês vão desenhar aqui, caprichem nos desenhos, nos detalhes, nos traçados e vocês vão colocar o nome aqui em cima da página. Tá joia? Tarefinha hoje, página 31 e página 33. Olha lá. Ambos estão falando de rios. Então, tem lá a foto da imagem dos índios nos rios. Vocês vão fazer um feedback aí com a mamãe, que nós já tivemos essa aula. Por que que os índios usavam o rio? Qual que é a importância dele? E na página 33, vocês vão pintar o rio Amazonas. Tá joia? Um grande beijo e até amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau.